Sempre assim, crescer, aprender, aplicar pra você, poder perceber e mudar pra melhor, vida moral, evoluir, por isso e em si... Começa agora, Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa, entrevistas, reflexões e entretenimento. Prosa Criativa, apresentação Arlete Dalpilo, Prosa Criativa. Bom dia, com aspecto de boa noite, porque a equipe do Prosa Criativa, esse programa que pensa fora da caixa, traz hoje o tema Uma Manhã de Bate-Papo e Desconstruções. Nós vamos falar sobre mãe. E as convidadas são mães do Prosa Criativa, que querem contar pra vocês as nossas experiências. E por estarmos gravando, eu gostaria que vocês deixassem seus recados, suas ideias, suas experiências, que nós vamos te apoiar e vamos respondê-los em breve. Como o domingo é um dia em que as famílias se reúnem, que cada um de nós vamos estar com os nossos filhos, nós nos preocupamos em deixar esse programa gravado pra vocês, com a ideia de manter a programação, tá bom? E pra começar, eu vou falar um versinho bem curtinho pra vocês, pra dar esse pontapé inicial. Eu não sei, é autor desconhecido, não consegui descobrir quem é, mas fez todo sentido pra mim, espero que faça pra vocês. A palavra mãe não é um substantivo, é um verbo. É cuidar, apoiar, preocupar-se, chorar, é brincar, é se irritar também. Mãe é saber amar. E hoje eu quero dividir todo esse trabalho com a Babi, que está com a gente na emissora, fazendo todo esse apoio maravilhoso, e quero trazer aqui as nossas queridas parceiras. Mas hoje, no Dia das Mães, está retornando aqui com a gente a Cacau, que estava um pouquinho ausente. Ela está ótima, não é, Cacau? Oi, Arlete. Bom dia, não boa noite, mas bom dia pra quem está nos assistindo. Babi, Ana, é isso mesmo. Graças a Deus, recuperando o bem. E hoje nós estamos aqui em uma função tão especial e que nos deixa sempre emocionados quando fala de mãe, não só da nossa, mas de quando nós nos tornamos mães também. E acho que mãe é isso, um pouquinho do que a Elayce estava falando e um pouco mais, que ainda complementa ainda, que mãe é ensinar, mãe é enlouquecer, e mãe também é ressignificar. Concorda, Ana? Com certeza, Cacau. Mãe, mãe, é sair fora da caixinha. Não é? Quantas vezes, pra que a gente consiga nos tornar presente na vida dos nossos filhos, nós saímos do nosso mundo e vamos pro mundo deles, e a gente fica assim com vida, né? Sair fora daquela casinha de mãe, passaram a ser uma mãe meio amiga. Mãe é tudo, né? Mãe é inexplicável, né? É uma coisa louca. O que você diz? Alete? Ah, eu fico pensando assim, né? Sobre nossas experiências, né? As nossas experiências, elas mostram que não existe uma forma, uma fórmula. E a gente não está aqui nesse lugar de dizer o que é certo e o que é errado nesse programa, né? Ele está num campo de solidarizar-se com as mães, utilizando todos esses verbos que a Cacau ainda complementou. Existe uma infinidade de outros verbos, né? Do que somos. Porque eu acho que é uma função bastante complicada, mas ela é tão gostosa porque sentir, eu acho que sentir a maternidade é muito especial, independente se você carregou o feto, independente se isso não aconteceu. Hoje, a parentalidade, né? Queria que vocês me ajudassem a falar, ela abre um leque de possibilidade de que as pessoas possam educar uma criança. E não depende de ser homem, mulher, como era antes. Eu tenho 58 anos, mas na minha época era meio camuflado, tinha um limite aí para você poder dizer que era mãe, né? O julgamento era muito forte. Eu fico feliz que hoje não tem essa proposta, não sei vocês. Sim, acho que o encontro de mãe sempre é um encontro nem para dizer mal ou para dizer que a maternidade de um é errada ou a maternidade de outro é diferente, mas acho que é uma grande troca de experiência, né? Porque, de repente, aquilo que fez tão bem para o outro, de repente, se encaixa tão bem na nossa vida ou não também, ou aquilo que se encaixa perfeita na nossa se encaixa no outro. Então, acho que é isso, acho que é essa troca de experiência. Acho que o que nós viemos fazer aqui, acho que o nosso propósito aqui também hoje é poder falar um pouquinho, fazer essa troca de experiência, né? Porque, de repente, pode ter algumas mãezinhas aí que são gravidinhas, mãe de primeira viagem, porque eu já fui mãe de primeira viagem, a Arlete, a Ana. A gente entende bem como funciona isso, né, meninas? Ah, era bom a gente contar também, né, Ana? Quantos você tem, Ana? Quanto o quê? Quantos anos? Quantos filhos? Filhos? Três. Eu tenho um homem que é o mais velho e duas meninas. A caçula é solteira, eu tenho o meu filho mais velho casado, a do meio casada, eu tenho quatro netos. É uma experiência. Dizem que vó, quando se torna vó, é mãe duas vezes, né? Eu não concordo muito com isso, não, porque vó tem que ser vó mesmo. E eu sou vó mesmo, Cacau? Sou vó mesmo. Bronca eu dava nos meus filhos, nos netos. Isso! Eu não dou bronca, não. Eu tenho uma só, né? Eu tenho... Eu tenho uma filha só. O Marcelo já tem 34 anos casada e já deixou claro que eu não vou ser vó. E eu acredito que aí tem uma linha muito difícil para todas as pessoas que é o respeito às decisões de cada um, né? As pessoas, às vezes, estão preparadas para a maternidade e outras não estão, não querem, está tudo bem sobre isso. E a Cacau tem uma pequena que está em construção ainda, né, Cacau? Exatamente. A minha tem sete anos só. São fases diferentes que nós estamos passando aqui, né? Porque eu estou vendo, assim, a Cacau com uma criança pequena, a Ana já com filhos mais velhos e na fase, né, da ser vó e eu aqui no intermediário. e eu penso que a gente podia contar para as mães algumas coisas que a gente sente com relação a essa desconstrução que é o tema do programa, né? Eu estava falando um pouco desse lugar, né, Ana, que você conhece alguém, algumas pessoas que estavam me contando sobre pessoas que resolveram enfrentar a maternidade não sendo exatamente homens e mulheres, não foi? Sim. Foi. Foi sim. Eu conheço, eu tenho um sobrinho que ele casou-se com os dois, os dois são meus sobrinhos muito queridos e eles decidiram ter um filho. Então, o meu sobrinho, que é o Alexandre e o Marcos, é o companheiro dele. A cunhada do Alexandre foi a barriga solidária e eles não determinaram se seria filho do Alexandre ou do Marcos, mas foi uma inseminação e aquele que viesse, quando viu, não precisou nem fazer teste do DNA, porque é a cara do Marquinhos, né? e eles têm uma filha, assim, eles são maravilhosos e a mãe, olha que coisa maravilhosa, a mãe biológica da Lucinha, a Lucinha sabe que ela tem dois pais e que a mãe biológica mora no Brasil e ela sabe que ela tem um irmão biológico no Brasil. Então, os meus sobrinhos, tudo que eles ofertam para a Lucinha, uma filha deles, eles ofertam para o Miguel que mora no Brasil. Então, o Miguel não tem nada menos do que a Lucinha tem, eles moram esqueci de dizer que eles moram em Luxemburgo. Então, mesmo distante, eles têm uma ligação. e é uma coisa assim, a família deles, eu sou apaixonada por eles. Aliás, eu queria tanto que essa pandemia acabava logo para ir visitar os meus sobrinhos e minha sobrinha neta, que foi enfrentar para eles foi um ato de muita coragem, né? Muita coragem. E também tem outros casos, né, Leti? Deve ser. Tem casos também mulheres que resolvem ter uma produção independente que, na minha geração, isso era um crime. Hoje já já é aceito, mas a minha geração, imagina uma mulher ter um filho sem o marido, sem estar casada, não é? Agora você. A gente percebe que isso é um tabu ainda, né? Eu acho que isso é um tabu ainda, né? A gente está em pleno desenvolvimento, então o dia das mães às vezes é rotulado nesse formato antigo que às vezes ou muitas vezes vem sendo modificado e a gente percebe que o amor ele não está num lugar só. Eu não sei o que você acha, Cacau. é, na verdade a gente precisa pensar que ainda existem, nós falamos, quando nós falamos de geração, para mim, no meu entendimento, ainda existem muitos tabus por conta de gerações antigas. Então essas gerações acabam fazendo com que as outras gerações, elas sejam talvez criadas na delas e para mim eu entendo que a gente precisa caminhar, que a gente precisa mudar isso. Então, por exemplo, a maneira como a minha mãe me criou é totalmente diferente da maneira como eu criou a Paloma. E eu lembro muitas das vezes que ela falava assim, deixa você ter a sua filha e que você vai entender o que eu estou te falando. Hoje eu até entendo algumas coisas das quais ela falava, tudo bem que a Paloma ainda é pequena, ainda tem sete anos, mas eu procuro fazer com que ela viva o novo, a geração de agora. Não que ela não aprenda o que aconteceu lá, porque eu acho que é importante ela compreender e entender que existia o antepassado, que existia uma família lá atrás, de onde ela veio, o porquê dessa família. No entanto, nas escolas, por enquanto, agora ela está fazendo o trabalhinho de falar mesmo sobre o sobrenome, porquê daquela família. Então, é nesse momento em que eu digo para ela que a criação de lá era diferente da de hoje. Então, acho que nós precisamos olhar para isso. Claro que respeitar o que veio lá de trás, mas conseguir caminhar. Então, eu converso muito com a minha mãe sobre isso, porque eu sei que muitas coisas ela não entende, porque é difícil, né? Talvez pela idade, talvez pelas crenças. Então, eu chego a falar muito para ela, mãe, a gente precisa viver o que está aqui agora, a gente precisa olhar para esse novo e aprender com ele, porque senão nós ficamos estagnados. E aí, nós não deixamos isso e nem as pessoas serem cridas como elas querem. Será que fica com aquela frase, Cacau, o que os outros vão pensar? Isso, exatamente, por pensar no que o outro não pensar na gente, porque e aí, como fica o que eu sinto, como fica o meu sentimento, como que, né? E qual é o meu momento? Tipo, onde eu me encaixo nisso? porque eu falo que eu sou meio tipo fora da caixinha também, assim, dos padrões ali que a minha mãe viveu, com meus avós viveram. E assim, gente, eu não sei se naquela época eu conseguiria viver naquela época. Porque, não digo que eu seja rebelde com isso, porque eu sempre respeitei muito a minha mãe, mas hoje eu tenho o meu olhar, eu tenho a minha visão, sou casada, sou independente, eu não moro mais na casa dela, mas nem por isso eu deixo de respeitar as crianças, a maneira como ela foi criada, mas de mostrar pra ela que assim, opa, peraí que esse território é meu, tipo, a filha é minha, você é sua avó. Eu falo muito isso, eu acho que a Ana, como trabalha também em escola, fala muito isso, mas, né? É sua vez, mas eu falo, agora é sua vez, né? Vamos tentar fazer, e a avó, é pra, entre aspas, essa palavra meio complicada, estragar, mas aqui, a gente está as três na tela, que bonito, e a gente está percebendo, assim, que cada uma acaba tendo as mesmas complicações que a outra, o que não é diferente, pra mim, o que a Cacau falou, ressoou muito, no sentido de que, olha, tem uma frase que eu acho que as mães ouvem muito, que eu queria compartilhar com vocês, cadê a mãe dessa criança? cada vez que acontece alguma coisa não tão boa? Por que essa frase? Parece que a responsabilidade, a culpa dos erros, ou não digo erros, dos não acertos, é da mãe. Então, o pai, porque a minha geração era o homem, era o provedor, e a mulher era responsável por fazer tudo, né? Então, a culpa de tudo. Então, nós crescemos em uma cultura, de que nós éramos a culpadas de tudo. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou divorciada, há alguns anos, e quando eu me divorciei, meus filhos eram adolescentes, meu filho estava na transição de adolescente pra fase adulta. e minha mãe veio me ajudar morando comigo, porque a avó, se ela, e minha mãe interferia muito, ela era muito invasiva, ela interferia. Eu via todos os dias, três vezes por dia, hora que eu acordava, hora que eu chegava do trabalho, antes de dormir. Se fosse minha filha, isso não estava acontecendo. Até que um dia eu olhei pra ela, graças a Deus que não é, né mãe? Chega eu, passei, né? Com a senhora, mas graças a Deus. Porque, é, não é porque, é, 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 de acordo com a cultura dela, de acordo com a visão dela, eles não tinham direito de buscar a própria identidade, porque eles não nos deram esse direito. Então, eu não deveria dar aos meus filhos, né? Uma coisa mais ou menos assim. Faz sentido pra você, Cacau e a Anete? Eu acho que sim, né, Cacau? Porque, na verdade, elas, de certa forma, não sei se vocês veem isso, é, o que está acontecendo entre nós, a educação dos nossos filhos, não mais hoje eu com a Marcele, mas antigamente também, é que talvez, é, traga lembranças de coisas que elas não fizeram e que gostaria que nós fizéssemos no nosso tempo. Mas, ainda de forma ligada, eu queria falar sobre isso, sobre a coerção, intimidação, porque quando a gente conversa com a criança, Marcele, graças a Deus, passou por isso, e quem me ajudou muito foi uma escola montessoriana, que eu trabalhei, que ela, como professora, e ela ia nessa escola. Ouvir a opinião da criança ainda é um tabu. você está dando ganja, a senhora fala, nossa, estou lá, estou mostrando a idade aí, está dando ganja para essa criança, porque você está deixando ela mandar em você. E não deu certo com a gente, como é que a gente gostaria dessa continuidade que a minha Cacau falou? Não deu certo certas coisas, por que não inovar sendo que aí está aberto o espaço de conhecimento? ou não, Cacau? Sim, eu acredito que sim, porque eu escutei muitas vezes, ah, isso não é assunto para criança, ah, isso você não pode ficar aqui no meio de adulto, várias coisinhas assim que hoje eu fico pensando, e eu modifiquei, eu mudei muito isso até quando eu engravidei, eu ficava pensando sobre essas questões com a Paloma. Hoje, por exemplo, tudo que eu vou fazer ou tudo que eu preciso dizer para a Paloma que é obrigação dela ou que ela precisa fazer, tipo, não tem barganha, sabe? Tipo assim, se você fizer isso eu te dou aquilo? Não, é sua responsabilidade isso. Então, tipo assim, você tem que acordar e, por exemplo, arrumar o seu quarto, deixar organizado o seu quarto, a sua cama. Ah, nós vamos fazer isso. Ah, eu não quero. Aí eu falo para ela, eu sento sempre, a Arletiana, é com ela, e eu converso olhando para o olho dela, sabe? Eu não saio, tipo, gesticulando, falando, é isso, pronto, acabou, e desse jeito, porque eu mando aqui. Porque aqui ninguém manda. Aqui todo mundo tem respeito pelo outro. Eu não quero que ela seja uma criança, que ela tenha medo de chegar em mim e falar algo. Ai, mas a minha mãe é brava, eu não posso falar isso para ela. Porque, por muitas vezes, hoje eu sou muito parceira e amiga da minha mãe, mas isso demorou muito, porque o respeito que eu tinha para ela era esse medo, sabe? De dizer assim, ai, isso eu não posso falar. Principalmente quando começou essa época do namoro, que aí a adolescente, né, fica, ai, se eu falar para a minha mãe, ela não vai aceitar, não vai deixar eu sair mais, não vai poder se deixar ir na casa da tia, do fulano, do ciclano. Então, a gente meio que omitia isso, escondia, né? Porque era tabu, imagina namorar, que não sei o que, não pode. E hoje eu já tenho algumas conversas com a Paloma desse tipo, porque eu sei que ela, por exemplo, sai na rua, vê gente se beijando, eu vou falar o que para ela? Isso você nunca vai poder fazer? Você nunca vai poder beijar na boca? Gente, beijar na boca é bom demais. Por que ela não vai poder ser feliz? Né? Então, eu digo para ela que há momentos para tudo, que a uma hora a idade dela vai chegar para aquilo, para aquilo acontecer, e vai ser no tempo que tiver de ser da idade dela, que isso não precisa ser agora, nesse momento, porque ela é criança. E eu digo muito para ela também que, porque eu vejo assim, muitas mães, não estou julgando, cada um no seu cantinho, dizer assim, deixa eu respirar aqui, eu falo e começo a travada aí, que eu não posso deixar ela, ela tipo, sem formação, né? Tipo assim, ah, isso você nunca vai poder fazer, porque são coisas que eu escutava, e eu não sei se isso criou alguns bloqueios, e eu falo muito isso para as mães, sabe? Essa questão de, tipo assim, olhar para uma, tipo, uma criança da mesma idade, e falar assim, é, ah, é o namoradinho dessa criança, que não sei o que, e sabe, isso, então eu sempre falo, não, é amigo, até, já conversei várias vezes sobre isso, e eu achei muito interessante um dia que, é, alguém brincou com ela e falou assim, ah, você tem namoradinho na escola? Aí ela falou assim, é, são todos meus amigos, eu não tenho idade para namorar porque eu ainda sou uma criança. na minha época, eu, na minha época, eu, tipo, eu ia chorar, ou eu ia dizer, não, minha mãe não deixa, porque era, tipo, eu me sentia, é, retraída, então, qualquer coisa que falasse porque eu não pudesse usar a minha voz, eu chorava, porque eu não conseguia externar, e eu vejo que ela já consegue, e ela consegue falar, ela fala, não, lá são todos meus amigos, eu não tenho idade, eu sou criança, porque ela entende que ela é uma criança, porque eu consigo conversar, então, eu vejo muito isso, sabe, da maneira como nós vamos, é, é, utilizando disso, de falar, de, tipo, de sentar e conversar com as crianças, então, eu uso muito isso, porque eu não tive... De expressar os sentimentos. De expressar os sentimentos. Expressar os sentimentos. E esse olhar, de nomear o que está acontecendo. Exato. É, e de olhar no olho dela e dizer o porquê, porque eu não tive isso, sabe, a Ayla e Tiana. É, é sempre foi assim, é assim e pronto. Tipo, eu não podia questionar. E eu não queria que... Exatamente. Só que aí a gente questionava do mesmo jeito. Isso. Algumas sim, algumas eu chorava, né, porque... É, o que não podia tinha mais interesses. o que é através dessa coisa escondida que surge a cura e a Ana. Não sei se você teve essas fases também, né? É, através... A minha fase era uma fase pais europeus totalmente ditatoriais, né? Eles eram... E minha mãe muito mais do que o meu pai. Então, eu me refugiava no meu pai. eu também não tinha o direito... Eu só conseguia externar alguma coisa se meu pai estivesse do meu lado que ele me defendia. A minha mãe não permitia. Ela achava um absurdo. Então, eu, como a Cacá, e acho que até de uma forma mais intensa, só que eu não chorava, não, Cacá. Eu respondia e a casa ficava assim no meio e volta, né? Era um quintal, antigamente era quintal. A casa não era encostada em nenhum muro. Aí a casa ficava no meio e minha mãe correndo atrás de mim e eu fugindo dela. Até ela se cancela. Ela se cansava primeiro que eu, né? Devido à idade. A casa dos meus avós são assim. É, né? Isso aí, quando ela se cansava, que ela me perdia, eu escondia algum buraco e esperava meu pai chegar. Porque aí meu pai me protegia. Ele me dava o direito da fala. mas a minha mãe não, imagina. Eu cheguei, olha que absurdo antigamente, que hoje meus filhos tem, eu já tinha com eles, né? E eles tem com os filhos dele, com os meus netos. Minha mãe recebia amigas, se eu estivesse nas salas, tinha TV, eu tinha que sair da sala e ir pro quintal, porque eu não podia escutar a vó conversa de adulto. e aquilo... E que eu escutava, gente, aí que eu queria saber. Aí depois eu falava, fazia pergunta, falava assim, menina, cala a boca, você não pode falar isso. Por exemplo, uma vez, gente, contar umas coisas engraçadas também. Eles brigaram, minha mãe subinissa até hoje, meu pai é o dono de tudo, até do que ela quer pensar. Ela tem dado umas melhoradinhas depois de 60 e tanto, porque ela está em processo de terapeuta. E aí chegou o tempo da submissão que ela cansou de ser submissa. Aí já doeu um pouquinho, mas não dá tempo de ajustar tanto mais, né? E os dois brigaram, isso é uma história que me contam, porque eu não me lembro, eu tinha três anos. Aí eles brigaram e aí eles eram e são muito católicos, aí o padre levantou a hoste e falou, quem não tem pecado para tomar? Não estou falando mal de religião aqui, porque o programa não aborda esse tema, mas estou contando a história só. Aí ele levantou, aí eu peguei e falei assim, ah, eles brigaram, viu, padre? A igreja inteira caiu na risada, porque eu falei, eu falei, aí minha mãe olhou para trás, não pode falar, aí eu falei, mas vocês brigaram, o que eu ia falando? Meu pai, aí tamparam a minha boca, segundo o que minha mãe me conta. Então, as crianças, elas estão vendo as coisas, ninguém está escondendo nada delas, as paredes têm ouvidos, vou falar um termo aqui bem antigo, acho que bem a Cacá, nem a Babinho sabe, mas acho que a Ana sabe. São antenas parabólicas, agora seria o Wi-Fi, né? Estou ouvindo tudo. Antenas parabólicas, antenas parabólicas, tem na casa dos meus avós. Que bom, então você sabe o vocabulário. Sim, porque na casa da minha mãe, tinha que subir e ficar assim, vira, e colocava o bombril, agora tá bom, vira do outro lado. Também fazia, por essa paga, é, não sou tão novinha assim. Então você nasceu, você nasceu fora da casinha já. Você nasceu fora da casinha. Foi assim até, vou contar uma, é, vou contar uma história aqui, que acho que histórias são legais. A Alete escorregou da mão do médico quando ela nasceu, Ana. Verdade. Você sabe, gente, que como que é difícil, aí queria contar essa história que tem o lado cômico e o não tão cômico, né? Agora tem uns, sei lá, uns seis anos que eu consegui ajustar isso com meu pai, mas eu carregava isso dentro de mim. E foi tão bonito esse ajuste que eu acho que ainda há tempo de fazermos. Então quem tá nos assistindo, mães, pessoas que educam uma criança, conversem, pergunte o que aconteceu, tenta ajustar algumas coisas que você falou, porque a gente, eu falei também coisas que não deviam servir. Eu assumo isso. Não tô aqui no lugar de ser a supermãe, mesmo sendo a mãe girafa. Mas eu me lembro que eles diziam porque eu nasci diferente. Naquela época, a hiperatividade não era diagnosticada. A gente não passava por processos que hoje pode passar comigo como profissional, ou com a Cacau, que é psicóloga, ou com a Ana, que trabalha na área de educação. E eu tinha toda essa energia, todo esse questionamento, toda essa curiosidade que era inata. E aí eles diziam que eu fui achada na lata do lixo. Porque minha irmã era engessada, o meu irmão, assim, entre aspas, só brincava normal, entre aspas, e eu questionando, questionando, e tudo que eles falavam perto de mim eu reproduzia. e eu ficava assim, mas por que ela falou isso? Mas por que você está chorando? E eu ficava questionando o tempo todo. E por muito tempo, isso ficou em mim. Aí a professora, na pré-escola, que naquela época era pré-primário, mas era com 5, 6 anos, um pouco antes até, perguntou se eu passava fome, porque eu procurava coisas na lata do bicho. Aí chamou minha mãe, aí minha mãe falou assim, falei para você, posso parar de falar isso? O que a professora vai pensar de nós? Essa frase é muito forte na minha família. Enfim, o que aconteceu? Aí foi explicado que bebês não se acham, a professora me chamou, eu falei, porque nasce bebê na lata do bicho, daí eu queria saber se tem outros bebês lá. E aí foram conversando com eles, amenizou essa fala e tudo mais. E eu sempre perguntei para o meu pai, falar, chega, sua mãe briga comigo, para, para, já não estou falando mais. E uma certa vez, eu passei por um processo desse de autoconhecimento que eu vivo em busca, a Cacau também, a Ana também, a Babi já entrou nessa vibe várias vezes, e você que está me assistindo com certeza também. E aí eu cheguei e falei, papai, por que que era esse termo? Mas eu comecei a conversa, gente, é uma dica. Eu comecei a falar para ele alguns momentos de, se eu for contar aqui, vai ter muitos, mas não vou contar. Alguns momentos que ele me apoiou, alguns momentos que eu pensei que eu fosse ficar, sei lá, três meses de castigo. E eu peguei e falei, será aquele dia que você me apoiou com isso, com isso, com isso, com isso? Também é uma história linda. Até coloquei no canal da Mãe de Rafa essa história. E aí ele falou assim, ai, lembro, ficou contente. Aí abre a áurea, abre o coração, desama esse pai. Eu falei, papai, aproveita e conta para mim por que que eu fui achada na lata do lixo? Gente, meu pai chorou, se emocionou bastante e falou assim, eu não sabia lidar com você. então eu queria tapar a sua boca porque eu achava que você ia sofrer muito. Eu falei para ele, então, eu sofri do mesmo jeito. Mas eu te perdoo e está tudo certo. Realmente perdoei. Então, o que a gente tem falado para mudar o outro? Eu não estou falando mãe. Mãe também, porque fica pressionada pela família. Olha, quem é a mãe dessa criança? e a gente fica muito pressionada em ser uma pessoa mega especial ou não, gente? Sim. Né, Ana? Pode falar que eu vi que você foi colocar o dedinho aí para abrir o áudio. Olha, Cacau, eu e a Arletinha já conversamos há algum tempo porque eu também, minha mãe fez uma brincadeira e isso foi minha mãe que eu era adotada e que eu tinha sido achada na lata de lixo. Mas ela, mas sem meu pai concordar com isso, meu pai não concordava. Então, ela fazia ajuda com as minhas tinhas, minhas tinhas davam risada, porque eu era, também tinha, eu era hiperativa, eu era terrível, eu era terrível mesmo. E meu irmão era todo engessadinho, mamãe, mamãe, e eu era papai para o pai. Meu pai tinha, quem conhece São Paulo aqui, meu pai tinha banca no mercado municipal de São Paulo, no Mercadão. E quando eu aprontava muito, eu ia trabalhar com ele de madrugada para me apanhar de manhã da minha mãe. E ele me levava. E essa... Eu falava, pai, o senhor tem que me salvar. Porque senão a mãe vai me matar. Olha os recursos que a gente usava. Ainda usa até hoje. Até hoje. E isso... Eu sei que o plato da criativa é um problema que fica fora da caixa, viu? É. E isso foi uma coisa que eu levei até a minha adolescência. eu namorava o pai dos meus filhos e eu acreditava que eu era adotada, né? Aí depois eu entendi que não era e meu pai ficou bravo. Quando meu pai descobriu que ela fazia essa brincadeira, meu pai ficou muito bravo. E uma vez, olha que interessante, o meu filho mais velho é loiro de olhos verdes. Hoje não dá tão loiro, mas ele é aquele loiro assim, parecia um príncipe, aquele cabelo branco, né? Eu dizia que eu queria muito ter um filho loiro e tive, né? Com esse cabelo, aqui com essa cor. Aí um amigo da gente, minha mãe estava em casa, falou assim, ai, menino, olha aí, seu pai é moreno, sua mãe é morena, você foi adotado. Minha mãe deu o pulo do sofá, falou, pelo amor de Deus, não fale isso para ela que ela acaba com você. Pode retirar agora. Eu falei, olha que coisa louca. e na hora, meu filho, quando minha mãe falou aquilo, eu já olhei feio, não precisei dizer nada, meu filho falou, que adotado, que eu sou a cara do meu pai, eu sou o amor da minha mãe, eu não fui adotado. Então, eu tinha... A autoestima estava boa. Exatamente! E até hoje, ele é assim, né? E depois, sabe o que eu queria também encontrar? Queria que nós três compartilhássemos aqui com as mães algum evento curioso que a gente tenha vivido com os nossos filhos. Engraçado! Para que os pais, as mães, os pais entendam, é o dia das mães, mas é o dia dos pais também, o quanto é importante a gente vivenciar situações com os nossos filhos. O quanto isso torna o nosso éro com eles? As pessoas divertidas, né? Talvez mais forte. Hã? É, o brincar com o seu filho aproxima para depois preparar para uma outra intervenção, uma conversa mais séria, que tem que ter limite. Ninguém está falando aqui que é oba-oba. Não é isso. Não há essa liberdade que se chama libertinagem. Não. A gente está falando aqui do que a Cacau mencionou, exemplificando o quanto o quanto é importante deixar a criança não ver o pai, a mãe, a mãe nessa questão de autoritarismo, o dono do saber. Hoje, hoje, Cacau, Ian, o que minha filha sabe em termos de estudo, de conteúdo, de certificados e tudo mais, ó, me passou longe, longe, as possibilidades que eu não tive, ao invés de eu cercear dela, eu abri espaço para ela fazer. Aí, eu queria contar, já que vai contar histórias, eu gostaria muito que vocês contassem de vocês, vai pensando aí, que eu vou contar uma, então. Para que a gente possa ouvir dos ouvintes que estão aqui com a gente, que vão estar conosco, com certeza, comentar alguma coisa que fez sentido, né, para se unir a essa criança. Eu me lembro que me tornei mãe girafa porque eu estava no zoológico e, de repente, aquele murmúrio, aquela gritaria no zoológico, a gente já quer ver se tem algum bicho fazendo alguma coisa diferente. Estava nascendo uma girafa. E ela me comparou uma girafa da forma mais difícil que eu pude ouvir. Ela disse assim, ai, depois de vir o parto, a história está meutu. ela, vou resumir. Ela disse, mas por que que eu sou girafa? Só que quando a criança tem essa faixa etária de três anos ou até seis, sete anos, se você falar assim, depois eu converso e você pergunta, o que você falou naquela hora mesmo? A criança fala assim, não lembro. Ou realmente passou. Então a gente para ali na hora e já conecta. Aí ela disse, porque você me empurra igual a girafa está fazendo com a girafa. Aí eu falei, Jesus, apaga a luz. Eu te empurro? É? Como que eu empurro? E aí ela mudou de assunto, depois eu fiquei insistindo e aí eu fui percebendo nos meus atos como eu fazia para ela ir, para ela ser independente. Às vezes, sem fazer o que a Cacau estava falando. Vai, 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 vamos logo, vamos logo. Aquela correria, porque eu me separei, saiu o negócio aqui, eu me separei do pai dela quando ela tinha seis aninhos, na faixa da idade da Paloma e era eu e ela, ela e eu. Mas antes disso, a gente já estava numa situação de preparo para esse dia. Sabe? Eu já estava percebendo que ela precisava ser independente. Como é que a gente está fazendo isso? Como é que isso está ficando na criança igual com a história da lata do lixo, né? Então, aí, ao mesmo tempo, foi positivo que eu comecei a me olhar, prestar atenção no que ela falou e começar a gerar essa história da girafa ao nosso redor, que, para mim, é tudo. Até hoje, é minha empresa. Mas, assim, teve muitas coisas que aconteceram interessantes. Teve um dia, a Marcella é viciada, gente, ela não está aqui para eu contar, nem pedi autorização, mas eu vou falar. Super viciada até hoje, viciada é um termo muito pesado, mas ela escreve tudo o que acontece para ela em diário. Tudo. Se você abrir um diário dela, você sabe qual foi o último passo dela. E, uma vez, eu estava fazendo mudança quando eu vim aqui para esse apartamento e eu achei uma cartinha. Aí, ela escreveu que eu já era louca, gente. E eu ficava de quatro brincando com a gatinha no chão, uma gatinha que a gente tinha, e ela escreveu e desenhou minha mãe é maluquinha. Eu até ia procurar esse papel hoje para mostrar para vocês. O quanto eles estão nos vendo e sabendo quem somos e talvez respeitando quem somos, né? E quando eu peço perdão para ela hoje, ela fala assim, ai, mãe, já fiz as pazes com isso. Como que é isso para vocês? Muito lindo, mas fala você, Cacau. Ai, a minha aqui tem várias emoções, né? Sete anos ainda, então, tem um monte, tem coisas que eu falo, meu Deus do céu. Mas, assim, um fato bem interessante que aconteceu, principalmente agora, essa época de pandemia, e eu não sei, mas eu sempre falei para a Paloma que por algum evento que me aconteceu, então, assim, quando tem alguém na rua pedindo dinheiro, se eu tenho, tipo, comida dentro do meu carro ou, tipo, uma roupa a pessoa precisar, eu dou. Mas dinheiro, eu não dou. E eu sempre falei e ensinei isso para ela, que eu não dou. E contei a história por que eu não dava dinheiro. E aí, sempre que ela vê se a gente tem alguma coisa, ela oferece a bolachinha ou algo dela. aí, essa época agora de pandemia, a gente não estava saindo muito, um dia nós paramos no semáforo e aí tinha um rapaz com a placa na mão e ela está aprendendo a ler e aí ela quis ler sozinha. E aí estava dizendo, assim, no cartaz dele, passando necessidade. Aí ela, passando necessidade, é isso, mãe? Daí eu falei, sim, filha. Daí ela, ele quer ir no banheiro? Aí, na hora, a minha vontade era essa. Era de rir, de gargalhar. E aí eu falei para ela, assim, filha, não, na verdade, as necessidades não são só necessidades de ir no banheiro, existem outros tipos de necessidade. E aí, ao longo do caminhão onde nós estávamos indo, eu fui explicando para ela isso, né? E ela, mas por que ele colocou para essa necessidade? Ele podia falar que ele estava com fome, que ele queria uma comida, que ele queria uma roupa. Tipo assim, para ela, acho que é mais fácil especificar, tipo assim, estou com fome, quero comer. Ah, estou passando frio, quero uma blusa, uma roupa. Então, para ela, na necessidade dela, era tipo assim, era ir ao banheiro. Então, foi algo que eu fiquei pensando, assim, o quanto a gente ainda tenta, né, tipo, conversar, explicar algumas coisas da vida, que nem todo mundo tem uma casa para morar, né, que algumas pessoas, infelizmente, acabam, né, tendo, tipo, que ficar na rua, enfim. Então, a gente começa muito, eu falo muito isso para ela, mas o passando necessidade, como ela estava aprendendo a ler e ela quis ler, foi assim, algo que, na hora, eu fiquei pensando, assim, como a gente ainda, em algumas coisas, erra, né, e tipo, ainda tentando ensinar, e ajudar, mas foi algo muito engraçado. A Ana comentou sobre, aquela hora, ela está falando, algo com os filhos que vocês passarem engraçado, uma hora me veio isso na cabeça, porque eu não esqueço, eu falo assim, gente, como pode, né, passar necessidade, ela já entendeu que a pessoa queria, tipo, ir ao banheiro, tipo, não tem banheiro na rua, né, mãe? Ela falou para mim, eu falei, sim, filha, mas não é isso. E não só isso, mas eu acho que em muitas coisas, assim, porque ela tem, tipo, eu sou muito para cima, sou muito animada, tenho uma autoestima muito elevada, para quem me conhece bem, né, Babinha Arlete, sabe que, tipo, isso, tipo, é meu, assim. Agora, parte aqui. É, e aí, quando eu... fora da casa, ela está falando, verdade, gente. É, e aí, quando eu peguei a COVID, tal, eu fiquei muito mal, e ainda estou passando por alguns tratamentos, então, tem alguns momentos aqui que eu não consigo estar como eu queria estar. Ou até mesmo, quando eu vou ler uma história com ela, aí, eu não consigo, tipo, ler o livro todo, que é um livro pequeno, aí eu tenho que parar, às vezes eu peço para ela continuar. Aí, ela fala assim, você está triste? Porque, para ela, o fato, às vezes, de eu estar mais quieta, reservada, para alguma coisa, para ela, tipo, eu estou triste. E, às vezes, ela acha que eu não quero falar para ela, aí ela fala assim para mim, assim, você pode conversar, eu converso com você, mas você também pode conversar, a gente é amiga. Então, eu acho que essa conexão, ela é muito importante, faz muito sentido, porque, ao mesmo tempo que, às vezes, eu, não que eu venha trazer a tristeza, assim, mas, tipo assim, que eu estou com algum momento mais pensativa, ou mais reflexiva, ela já vem, tipo, me mostra de um outro jeito, tipo assim, está tudo bem? Mãe, tipo, cadê aquele sorriso? Hoje mesmo, eu estava aqui de manhã em casa, e estava arrumando umas coisas, eu não estava muito bem de manhã, aí ela falou assim, cadê aquele sorriso lindo? Aí quebra, entendeu? Não dá tempo nem de chorar. Ai, mas agora você me desculpa, você levantou, você levantou para cortar, eu não quero falar muito, mas você levantou para cortar. Eu falo muito para a Marcele, que realmente, ela me tirou do lugar, me levou para um lugar de luz, porque por ela, eu fiz tantas coisas, eu briguei com tantas pessoas, acho que até de mais ou de menos, eu não posso agora aqui ficar no lugar de culpa, porque ela fala que já fez as fases, mas assim, o quanto eles nos estimulam, a gente acorda olhando para aquele corpinho e vendo aquilo desenvolver, não tem como explicar, é um negócio assim, acima do normal, de amor, é uma coisa que arrebenta, e é interessante, porque é uma dualidade, tem dia que a gente está amando muito, tem dia que a gente também tem raiva, tem dia que a gente também fica irritado, mas se pensar, eu mato um por causa dela, assim, sabe, um bom, para bom entendedor, ou assim, só de uma forma pejorativa, mas explicando o que isso é para a gente, de ser mãe, é uma girafa que dá a cor e ser forte, vamos falar assim, que fica melhor. Eu vou contar agora para vocês, eu tenho, né, os filhos, meus filhos já têm o mais velho, 40 anos, então eu tenho assim, um leque de aventuras, né, com eles, e uma delas, que me lembra, eles estavam na mesma pré-escola do lado da minha casa, e teve um mês de outubro, o mês da criança, a proprietária da escola resolveu fazer, então vamos lá fazer, e cada primeira semana, cada dia tinha uma tarefa, cumpriu uma tarefa, e eu trabalhava de manhã, eu trabalhava de manhã, à tarde eles iam para a pré-escola, e à noite iam para a faculdade, porque eu estava fazendo pós-graduação. A primeira semana maravilhosa, chegava na aula, contava para o pessoal, eu fiz essa tarefa com eles, fiz aquela outra tarefa, tudo maravilhosamente bem. Chegou um dia, e eles falavam assim para mim, mamãe, a gente não pode perder este campeonato, mamãe, a gente não pode perder, a gente vai ganhar medalha de outro, mas cada um estava numa sala diferente, então eu tinha que cumprir tarefa dois, três. Aí esse dia foi assim, incrível, precisava levar um palhaço para cada sala. Estava um circo aqui em São Paulo, e eu num ato de insanidade, eu fui buscar, pedir para levar um palhaço para representar na escolinha. Mas só que eu tinha que levar três palhaços, eu atravessei São Paulo com três palhaços dentro do carro. E todo mundo parava, buzinava, brincava, porque a gente já foi muito cansativo. Eu entendi, mas era uma coisa louca, o circo espacial estava aqui em São Paulo. Aí ele e meus palhaços, eles ficaram todos orgulhosos, a minha mãe tem o seu palhaço, a minha mãe também é uma palhaça, eles falavam. Aí eu fui para, eu tinha a prova aquele dia, óbvio que eu não estudei, porque eu já fazia quase um mês que eu estava fazendo as tarefas. Quando eu sentei, eu fazia na PUC, que eu sentei meu amigo do lado e falou assim, bom, pelo jeito, hoje a tarefa foi puxada, hein? Você não tem força nem para segurar a caneta. E eu falei, quem manda ter três filhos, né? Quem manda? E uma das tarefas também dessa gilcana, foi muito engraçada, a gente tinha que levar cada uma borboleta. E eu fui no orto florestal buscar a borboleta. Aí fiz um saquinho com eles e uma tia e a gente correndo atrás. De repente eu escuto assim, mãe, 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 mãe. Eu falei, isso está escrito, ele está falando onde tem borboleta, né? Eles chacoalhavam a moita e eu ia lá com um saquinho. Não, tinha uma ribanceira, eu não via a ribanceira e caí lá embaixo. Aí foram me buscar. Mas eu levei as três borboletas na escola. Eu sempre vivo fora da caixa. Grilo. É muito engraçado isso. A minha filha, ela fala assim para mim, às vezes, mãe, menos, menos. Mas depois, ela conta para as pessoas as atrapalhadas que eu vi. Então, eu acho que eles ficam com essas... Mais tarde, viu, Cacau? Não é agora nessa fase que a Paloma está, mas na adolescência. Aí na fase adulta, eles falam assim com a gente, não sei se a gente vai dar o ouvido. Menos, mãe. Mãe, mãe, olha, não vai dar certo. Mãe, vai continuar. Mãe, olha, mãe. Eu falei assim, que coitada. Ela tem que me segurar, porque ela é já mais... Ela é mais contida, ela é mais tímida, né? Ela não tem o temperamento que eu tenho. E eu queria trazer aqui, já que todas nós somos mãe de meninas, a Cacau, você e eu. Como que essa... Se existe ou não, vocês acham que é saudável ou não, essa rivalidade entre mães e filhas? Ou mães que ocupam o lugar da filha, a filha que ocupa o lugar da mãe, ou a filha... Eu ouvi uma coisa ontem que eu queria contar para vocês que eu me emocionei muito. E foi tão forte, né? A Babi, acho que lembra. Eu fiz uma prática da CNV, Cacau, ô Ana, e você que está me ouvindo aí, não vou falar o nome da pessoa, porque não é o caso. E uma diretora de uma escola, nós estávamos falando sobre ansiedade e amor, né? A criança, numa escola mais rural, mais simples, a mãe era... A profissão dela era prostituta, né? E ela ganhava a vida, sim. Mas ela cuidava muito bem dos filhos, a priori. Então, para a escola, isso não tinha modificado o desenvolvimento da criança. Mas o bairro era pequeno e os amigos falaram... Vou usar o termo aqui, estou letrando, para não ser tão clara. Usava o termo assim, sua mãe é P-U-T-A, né? E ele chorava. Só que daí ele agredia todo mundo na escola, cada vez... Porque é que nem apelido, né? Cada vez que fala mais de uma vez, você fica alterado. E a diretora chamou e falou, Fulano, então, o que é essa palavra? Ele falou assim, não sei, mas eu só sei que dentro dela tem tanto amor que ela me dá, que esse negócio que ela faz, ou que falam que ela faz, eu não sei, mas eu não quero que fale disso dela, eu quero que fale que ela é legal, que ela me dá amor. Então, dentro dela, não tem o P-U-T-A. Como isso é forte para a criança, né, gente? O quanto as pessoas nos rotulam ou rotulam as pessoas que nós mais amamos, independente do que aconteceu conosco, e como que a criança vê isso, né? Foi muito próximo, eu me lembrei, devido à fala da Cacau. Então, acho que quem está nos ouvindo vai ter alguns insights também. Como que é necessidade? E o que é essa profissão que a mãe tinha? Então, não sei se vocês têm alguma história assim de que eles não entendem aquilo que é realmente dito pelos adultos, né? Acho que a Cacau falou da necessidade, foi muito legal. E você trabalhou já em algumas escolas de periferia, né, Ana? Sim. Eu trabalhei em algumas escolas particulares e trabalhei muito, o meu maior período, atualmente, né, eu estou diretora de uma escola da periferia, né? E a gente percebe, a gente percebe ter uma grande diferença de uma... de uma... das... das... como que eu ia dizer? Necessidades mesmo, de uma mãe de periferia e de uma mãe de um... um bairro mais provido financeiramente. Você falando isso, agora foi a semana passada, a semana passada foi... foi na semana retrasada, mas aí a coisa finalizou na segunda-feira da semana passada. Eu recebi uma mensagem de uma mãe e que ela... ela está bem nervosa, ela mandou dizendo que a escola era uma porcaria, mas não foi essa palavra que ela usou, palavras mais pesadas. A escola era uma porcaria, o aplicativo era uma porcaria, que a diretora é uma dupla porcaria, e que se a filha dela não fosse aprovada, que ela ia chamar a recória, ia fazer um barraco. Aí pensei, pensei, vou chamar essa mãe para conversar. Aí eu lembrei de você, Adletinha. Eu mandei colocar no papel todo o que ela disse e eu parafraseei para ela. Eu vou parafrasear para a senhora. Olha aqui, a senhora disse, isso, que eu sou isso, você, você que me ensinou, eu sou isso, que a escola é isso, e que o aplicativo é isso. E ela só fazia assim, ai, que vergonha, ai, que vergonha. Aí eu falei assim, mãe, sabe por que eu te chamei aqui? Porque eu queria entender o que foi que eu fiz, em que momento eu fiz, para que a senhora chegasse à conclusão que eu sou essa porcaria que a senhora falou, para eu poder me corrigir. Aí ela explicou. foi, aí ela começou a conversar, começou a conversar, aí ela contou as necessidades que ela estava passando, que eles estavam sem comida em casa, e que, de repente, aquilo não deu certo. Aí ela contou uma situação que ela teve um momento que ela teve que unir a família e dizer, nós vamos almoçar ou nós vamos jantar, porque tem comida só para uma refeição. e aquilo me marcou muito. Aí eu falei, então agora que a senhora explicou a situação, o que eu posso fazer para me ajudar? Então foi, foi com você que eu aprendi essa comunicação não violenta, e eu falei assim, e ela, eu descobri que ela fazia pijamas, ela costureira, aí já encomendei pijama para a família toda, ela está feliz, aí um outro viu, pediu, um outro viu, pediu, mas ela falou tudo aquilo, não que ela pensasse que eu fosse tudo aquilo, mas ela precisava ter um desabafo. E dentro de escola pública, a gente precisa muito, muito, dar voz às crianças, dar voz aos jovens, dar voz à mãe, que às vezes ela está com tantos problemas que ela não consegue nem exteriorizar o que ela está sentindo, e o nosso papel é o aponimento. Então, toda aqui, eu deixo um recado, por eu estar enquanto diretora, para quem está nos assistindo, pode, deixe o seu comentário, que nós vamos responder, nós vamos procurar, ou deixe um comentário, que tipo de programa, né, Arlete, que elas gostariam que nós fizéssemos para as mães exteriorarem, nós estamos aqui para contribuir, para acolher, nós estamos aqui como mães também. Agora, essa questão de, você diz, de mãe ocupar o lugar da filha, ou filho ocupar o lugar da mãe, isso na escola pública, a gente não vê tanto. Você vê mais, numa escola particular, onde eles têm uma posição financeira, mais confortável, então a gente vê que a mãe envelhece, mas ela não admite que ela, ou ela esquece de unir o RG mesmo, que ela guarda na gaveta e esquece. Aí ela quer competir com a filha. E aí, aí é o conflito, ela esquece que ela é mãe, que ela não é mais filha, que ela não é adolescente, e é muito sério isso. Eu não sei a Cacau, como que ela vê essa situação. Fale aí, Cacau. Eu acho que a Cacau pode contribuir muito, até porque a Cacau está quase se formando como psicóloga, e eu acho que tem uma simbiose muito séria nesse caso, porque a gente pode olhar. A gente não está aqui criticando você que está assistindo, não. A gente não está no lugar de julgar também. É só uma questão... É de acolhimento mesmo, de conhecer histórias. Mas uma coisa que vocês estavam comentando, eu acho bem importante, por exemplo, quando a Arlete comentou desse caso, do garoto que não gostava que falasse se a mãe era e tal, ou chamasse e xingasse a mãe de tal forma. Eu, quando era pequena, por exemplo, citei várias coisas ruim sobre a minha mãe, que xingava, era bullying na época, mas a gente não entendia muito. Para a gente estava tudo bem, a gente se virava, ia para casa, e no outro dia estava tudo normal e todo mundo se falando de novo. E uma coisa que eu acho bem importante, que eu vejo que isso não acontece em muitos casos, ou muitas famílias, é os filhos saberem sobre as profissões dos pais. E eu já escutei algumas vezes da minha própria família falar assim, para que eu vou ficar falando da minha profissão? Para ele é importante só... Tipo assim, as necessidades básicas, né? Tipo, tem comida dentro de casa? Tipo, está tudo funcionando? Tem isso, tem aquilo? E aí eu fico pensando pela minha experiência de vida, por exemplo, que a minha mãe, antes de engravidar ou de casar mesmo, ela trabalhava em uma empresa que eu chamava... Era em São José, de cobertores, era uma bem antiga, que era ali na linha de tempo, em Santana. No Maraíba. Paraíba. Isso, Paraíba, isso mesmo. Paraíba. É. E agora é o Parque da Cidade. Isso, isso mesmo. Lá mesmo. Isso mesmo. E o meu pai, ele trabalhou há muito tempo... Até porque sua mãe, apesar de não são parentes, né? Até porque sua mãe, que é um dado que, não sei se você faz sentido te colocar, ela também foi uma brava mulher, porque seu pai faleceu muito cedo, né? Sim, é. Eu fiquei com uma mulher com dois anos e o meu irmão tinha cinco. Uma mulher que tinha muito... Uma mulher que tinha muito empenho, muito determinada, responsável também, né? Sim, é. E aí, por muito tempo depois que meu pai faleceu e tal, e aí ela viu que, tipo, não tinha mais o que fazer e ela tinha que, tipo, arrumar uma forma de ganhar dinheiro para poder sustentar os dois filhos. e aí ela foi trabalhar de faxina, ela foi ser faxineira. Eu acho que isso, para ela, foi uma coisa super tão bem resolvida e, para ela, isso, tipo, era profissão e ela não tinha... Ela não sentia vergonha nem nada disso, porque hoje, às vezes, eu vejo, sabe, algumas pessoas que têm vergonha disso. E ela sempre falava isso para mim e para o meu irmão. Eu trabalho e eu tenho orgulho do dinheiro que eu ganho, porque eu estou suando para ganhar aquele dinheiro. Então, eu trabalho de faxineira, eu faço faxina hoje é para uma escolha de sobrevivência e eu não quero que vocês tenham vergonha de dizer o que eu faço. Eu lembro uma vez que nós fomos na casa de uns amigos que eram amigos do meu pai, só que a minha mãe não foi. Eu fui com um amigo do meu... com uns amigos do meu pai. Eu já era adolescente. E quando eu cheguei lá, eram só pessoas, tipo, bem estudadas. A mãe da menina era advogada, o pai sei lá o que que era. E aí o rapaz falou assim, ah, eu lembro de vocês bem pequenininho, contando a história do meu pai, né? Aquela coisa toda de lembranças. Aí ele falou assim, sua mãe está bem, Thaís? Aí eu falei, ah, está bem. Aí ele falou assim, sua mãe está fazendo o quê? Aí eu falei para ele, ah, minha mãe está em sua China. E pronto, passou. Tipo, eu era adolescente, fui conversar com as outras crianças que estavam lá e tal. E aí quando chegou de volta para me deixarem em casa, eu, né, agradeceram, boa noite, entrei e minha mãe ficou do lado de fora. E aí o amigo do meu pai falou para minha mãe assim, ai, vai chorar. Falou assim, nossa, foi muito, foi muito bonito da parte da Thaís, eu não sei como vocês vivem, né, como é a criação de vocês, mas em ela dizer simplesmente assim, ah, minha mãe faz faxina, eu não sei, vergonha disso. Desculpa, gente. Mas eu acho que é isso, acho que é importante a gente dizer para os filhos, sabe, a gente ter orgulho daquilo que a gente faz, porque eles precisam reconhecer que tudo que é um trabalho digno que você está ganhando pelo seu esforço de trabalho, independente se seja uma faxina, se você seja um cobrador de ônibus, se você trabalha varrendo rua, não interessa, é o seu trabalho, você está sendo honesto naquilo que você está fazendo. E eu vejo o quanto é importante falar isso para os filhos, porque eu vejo assim, pela Paloma, a família do meu marido, ele tem condições melhores, no entanto, ela é dona de uma escola e tal, e então assim, aqui a gente tem duas diversidades para a Paloma, então tem a minha mãe, que tem uma classe um pouco mais baixa, e tem ao lado do meu marido, que tem uma classe um pouco mais alta, e ela consegue entender isso, e ela consegue dizer para as avós, que tipo assim, ok, eu só quero o amor de vocês, eu não espero tipo nada daquilo, nada que uma dá mais, que uma dá menos, que uma ganha mais presente, porque para ela o que importa é o amor, porque é isso que eu sempre ensinei para ela, que não interessa o que a pessoa tem em valores financeiros ou em bens materiais, mas sim é o amor, é aquilo que ela te oferece, é aquilo que ela te acolhe, então eu vejo muito isso, sabe, que talvez até esse problema maior de famílias, de brigas entre, entre dentro de casa mesmo, de profissões, muitas vezes são essas verdades que faltam, das pessoas dizerem, ou de explicar para os filhos, que todo trabalho é digno, que ele não precisa ser um advogado para mostrar que ele se formou e teve isso, e vamos supor, se eu tive, por exemplo, a minha filha hoje, quando ela chegar na fase mais adulta, ela falar assim, mãe, eu não quero fazer faculdade, e eu vou dizer para ela que é obrigação dela fazer faculdade, é importante, eu posso orientá-la, mas eu não posso dizer para ela que ela é obrigada a fazer aquilo porque eu me fornei, porque eu tenho uma faculdade, ou o pai tem uma faculdade, porque para ela, de repente, os valores são outros, porque ela vai estar em uma geração diferente, mais à frente do que a minha hoje, que eu estou criando ela, então, de repente, pode ser que o estudo lá não seja tão importante, que ela faça, agregue muito mais na vida dela do que isso, isso não significa que ela é burra, ou que ela não é inteligente, porque a minha mãe fala que se ela tivesse talvez oportunidade, de ter estudado, hoje ela poderia ser uma pessoa melhor, mas por ela não ter estudado, isso não quer dizer que ela não é, ou não é uma boa pessoa, ou não foi, ou não foi uma mulher honesta, ou que não soube criar os filhos dela, eu acho que as pessoas têm muito medo disso, sabe, Ana e Arlete, e as pessoas que estão nos ouvindo, de tipo, ah, o que eu sou, ou no que eu trabalho, pode interferir na criação do meu filho, ou tipo, eu não posso dar algo melhor pra ele, então ele também não pode merecer, por que que ele não pode merecer? Ele pode sim, a gente precisa mostrar que a vida tem muito a oferecer, basta a gente querer receber da forma que é nos dada, que é nos ofertada, nas oportunidades que são nos mostradas, porque eu acho que a oportunidade a gente pode criar também pra vida, e quando a gente fala sobre essa questão de... Eu acho que é uma expressão autêntica, né, porque na verdade, hoje, na sua faixa etária, na faixa etária minha e da Ana e quem está nos assistindo, tudo que era velado acabou vindo à tona, porque tudo é fácil da gente perceber, você pode esconder por pouco tempo a realidade das pessoas, e agora a questão é a autenticidade, pelo menos, com os filhos ou com quem está dentro de casa, né, eu acho que isso é muito autêntico, eu acredito até, Cacau, não sei o que a Ana acha, isso ajuda na formação do caráter da criança em alguns aspectos, porque eu trabalhei que nem uma doira desvairada, assim, acho que até passei do normal até final de semana, eu trabalhava porque o pai da Marcele separou de nós duas, né, e depois, cinco anos só depois que eu casei novamente, então, esses tropeços que a sua mãe passou, eu sinto uma, não sei o que ela passou, porque não tenho certeza de nada que cada um passou, mas eu senti uma empatia forte, né, porque essas mulheres, mães, que a gente está abordando aqui, e desconstruindo, que é o tema, elas são muito cobradas por serem algo que não são, para desempenhar um papel muito mais além do que ela pode, e isso acaba trazendo as expressões da pessoa fica cansada, fica exausta, fica comprometida nos relacionamentos, porque essa mulher que a gente está falando aqui é aquela que trabalha dia e noite e uma profissão que nem da sua mãe, que é uma profissão muito importante, todo mundo precisa dessa profissional, né, muito da nossa casa fica na mão delas quando a gente está trabalhando e quando a gente precisa desse apoio, é uma profissão digna, mas parece que não se torna digna por uma questão acadêmica, né, por um rótulo que a pessoa recebe, e eu acredito que às vezes as pessoas omitem, né, vão pensar assim, não mentem, não sei o que a Karina acha, porque o que as pessoas vão dizer, né, a gente tem muito essa crença, né, e fica difícil justificar por que que eu estou falando a verdade para os meus filhos, será que eles vão querer ser igual a mim, uma faxineira, será que eles vão se estelhar em mim, o que que é que está em torno dessa necessidade que está por trás? Quando vocês estavam falando de expressão, né, necessidade que a Cacau falou, que a Ana falou, aí eu queria também deixar aqui, gente, essa criançada que está fazendo birra, que está agressiva, ou qualquer adulto, assim, observe a frase de Marshall Rosenberg, né, que toda birra, toda raiva, é uma expressão trágica, eu sei que é trágica, de uma necessidade não atendida, né, como deve ter sido difícil para a sua mãe passar por tudo isso e ainda ter um monte de gente julgando e querendo entender as coisas, né, Ana? Ah, é muito difícil, e a mulher, né, ela é muito cobrada, porque ela ela trabalha, se ela trabalha fora, ela, 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 em casa, ela tem as obrigações dela, independente do trabalho do dia todo. Agora, essa questão de profissão, que eu achei muito lindo, o depoimento da Cacau, Cacau, olha, deu um depoimento, fantástico, tive que me segurar aqui, hein, Cacau? É, meu, olha, eu falo, porque meus pais, meu pai, ele tinha a banca no mercado municipal, mas quando ele, ele veio para São Paulo, ele morava em Minas, ele foi ser aqueles carregadores, quem conhece o mercado, aqueles carregadores que ficam empurrando o carrinho, e ele foi muito tempo, quando a minha mãe casou com ele, ele era aqueles carregadores, aí, com, uma pessoa lá do mercado, ele me contou a história, mas eu não me lembro muito bem, eu sei que, que ele trabalhava para a pessoa, ele foi se encantando, até que ele deu, foi dando um cargo maior para o meu pai, digamos que ele tomara conta da banca, até que meu pai virou proprietário, mas o meu pai, ele não concluiu o terceiro ano primário, meu pai era o que a gente chamaria de analfabeto funcional, e meu pai era de uma sabedoria da vida, e se eu tivesse metade da sabedoria dele, eu explodiria, minha mãe também não concluiu, minha mãe não concluiu o terceiro ano primário, nenhum dos dois, mas minha mãe era de uma sabedoria da vida, e eu achava, meu pai dizia, quando ele me levava para trabalhar, eu ficava toda orgulhosa, quem é seu pai? Meu pai tem fruta no mercado municipal, porque ele nunca me escondeu a profissão, não é? Então, eu tinha um orgulho, e o que eu vejo hoje, alunos, que eu fui, hoje eu não estou mais em sala de aula, do ensino médio, e da faculdade, alunos que seguem a carreira, um jovem, normalmente o homem ou a menina, seguem a carreira da mãe, porque é colocado, é quase que imposto, que a carreira da mãe, que a mãe estudou, a mãe fez, e lá na frente é um adulto fracassado, infeliz, machucado, dolorido, porque não foi permitido a ele que ele fizesse o que ele queria, o que ele considerava certo para ele, foi imposto, e eu acho que quando os filhos sabem da verdadeira profissão, sabem do valor, tem o respeito, não importa, é um diploma, não significa, o que você disse é super verdadeiro, não é um diploma que determina o caráter, um título que determina o caráter da pessoa, e a competência, longe disso, não é mesmo? E eu digo, e eu tenho uma história até com a Paloma, que foi até recente, que a gente está ensinando ela porque ela tem aula de empreendedorismo, então a gente começou a dar mesada para ela, tipo 10 reais por mês, estipulamos e falamos para ela assim, tudo que você quiser comprar, você vai ter que guardar dinheiro e juntar para você comprar o que você quer, e aí a gente não vai até o local e compra para ela, aí ela queria um doce, queria um doce, um doce, um doce, e o dinheirinho era dela, então ela tinha o direito de comprar o doce com o dinheiro dela, aí quando chegou na banca de doce assim, aí eu olhei para ela e falei assim, filha, pergunta para a moça, o que que tem, aí a moça entendeu, e começou, ela e o rapaz começou a explicar para a Paloma quais eram os doces que tinha, aí explicou, foi falando para ela, e tal, aí ela pegou e falou assim, ah, eu quero esse, olhando para mim, daí eu falei assim, filha, mas eu não trabalho aqui, aí ela olhou para o moço e falou, quero esse daqui, aí ele virou e falou para ela assim, tá, é tanto, aí ela abriu a bolsinha dela, aí ela olhou para a minha cara, tipo, para me ajudar, aí eu falei assim, dá esse dinheiro, que daí eles vão voltar trocos para você, aí ela tirou o dinheirinho da bolsa, entregou na mão dele, e aí eu achei muito interessante, porque assim, na hora que ele foi devolver o troco, ele contou para ela, tipo, olhando para ela, ele abaixou, contou para ela, tipo, ó, é tanto, então eu estou, ó, é tanto, 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 eu estou te devolvendo isso, e deu para ela, aí ela guardou, ele deu o saquinho para ela do doce, e aí nós vamos embora para casa, e eu achei tão interessante a forma como ele se tratou, que depois eu entrei no Instagram deles, e mandei uma mensagem, né, tipo, dizendo isso, né, que é tão importante quando os pais ensinam algo para os filhos, e a gente percebe que lá na frente um comerciante, alguém que vai fazer, tipo, olha para a criança, como, tipo, dando importância àquilo que ela está fazendo, né, e aí eles me falaram, né, tipo, falando, ai, como se tivesse pais assim e tal, porque a gente vê, aí a moça até relatou, porque a gente sempre vê aqui, é tipo, ai, pega lá, vai, quanto é? Então, eu acho que é tão importante a gente mostrar, desde pequeno para eles, que eles precisam valorizar cada centavo, porque a vida não é fácil assim, todo mundo trabalha, é claro que todo mundo quer ter uma vida boa, quem não quer? Seria horrível da nossa parte falar que não, que nenhuma de nós queremos uma vida boa, todo mundo quer, todo mundo trabalha para ter uma vida boa, mas o que é uma vida boa? Para mim pode ser uma coisa, para a Elete outra, para a Ana outra, para quem está nos ouvindo, cada um tem uma ideia de uma vida boa diferente, e aí ela falou isso, que as pessoas hoje, tipo, não tem mais aquela coisa, tipo assim, vamos lá, e tipo, e aí foi, e eu gostei, porque eles acolheram a Paloma, eles contaram de volta o troquinho, olhando para ela, entregando para ela, na mão dela, e assim, ela se sentiu o máximo, porque é difícil isso acontecer, eu falei assim, por mais pessoas assim no mundo, né, que olhe a criança com respeito também, para poder mostrar para eles, que eles precisam respeitar quem está vendendo, para ter essa troca, e isso foi uma experiência muito agradável, e eu falo isso, porque a Ana estava falando sobre adolescência, e eu quero muito trabalhar com adolescência, não vejo a hora, tipo, de poder, assim, abraçar eles, para poder, tipo, ter eles, assim, pertinho, e eu vejo muito essa questão, de impor, sabe, tipo, é isso e pronto, acho que todo mundo precisa ser ouvido, precisa ser acolhido, porque, é, eu penso assim, sabe, é, quando nós nascemos, tudo já é nos imposto, porque a gente não escolhe nada, porque a gente é um ser que não sabe de nada da vida, então, escolhe se a gente tiver que tomar um leite, que não seja mais, uma tábua rasa, escolhe roupa, escolhe sapato, ai, que não sei que bonequinha, vai lá, escolhe o quarto, escolhe o primeiro aniversário, escolhe tudo, então, quando esse adolescente cresce, ele já está tão sufocado, inconscientemente, mas ele não sabe nem porquê, porque todo mundo já fez tantas escolhas, que chega um momento que ele fala assim, gente, pelo amor de Deus, eu, tipo, cresci, eu quero pelo menos ter uma voz, não que eu vou de tal que eu tenho que fazer, né, porque as regras são minhas, porque, né, precisa haver respeito, mas eu acho que é essa, é de escutar, de entender, de compreender, de respeitar, porque são adolescentes, eu acho que a gente precisa, eles não são aborrecentes, eu não gosto do termo aborrecente, porque eu acho que eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser acolhidos, exatamente porque eu acredito nisso, que no inconsciente deles, é, por essa, por quando a gente já nasce, todo mundo escolher tudo, então, quando chega em uma fase em que eles podem escolher, eles não querem que ninguém escolha mais por eles, eles também querem ter voz, vocês que trabalham em escola, entendem melhor do que eu, né? Você vê já, quando nós nascemos, nós temos o direito, nós não temos o direito nem escolher o nosso nome, que é a coisa mais importante para a nossa identidade, pode falar, Netinha, como está o nosso tempo? Não, não, pode continuar, por favor. Não, não, pode continuar. Nós temos o direito de escolher, eu gosto muito, Cacau, de trabalhar com adolescente, eu gosto muito, porque eles são um desafio constante, constante, eu digo que o adolescente é um adulto em liberdade condicional. Sim, a gente tem muito para aprender, né? Quando você, quando é interessante, para os responsáveis, para a sociedade, para eles cumprir os deveres, eles são adultos. Quando eles reivindicam os seus direitos, eles são crianças. Então, é difícil eles se posicionarem. É difícil para a mulher também, né? A mulher, ela está sempre nesse lugar, muitas vezes, sempre já é um adverbo muito forte, que não vale a pena eu citar aqui, que eu já estou num lugar de definição, total. Mas ela está, a mulher, essa mãe, que a gente está aqui desconstruindo hoje, é uma pessoa que precisa de apoio. Então, nós somos profissionais, e a gente acaba pendendo muito para falar da educação, porque é a chama que nos mantém vivos, né? E nós gostaríamos, não de dizer o que é certo e o que é errado, no lugar de mãe que somos, quanto que já aconteceu com a gente, quanto a gente já teve os deslizes, né? O que realmente, como você disse, Ana, Cacau, é um desafio muito grande, mas nós poderíamos não terceirizar a educação, mas abrir espaço para que os profissionais possam atender vocês, mães, nessa data e por todas as outras datas, porque, na verdade, a vida não é um Facebook, um Instagram, a vida, ela é muito real, a gente só não chama o filho para tirar uma foto no Dia das Mães, né? Ontem, uma escola de Jacareí fez um trabalho, gente, no Dia das Mães, que eu achei bem interessante. Como não vai poder fazer festa, aglomerações, né? Devido à pandemia, a escola Lopes e Lopes fez um desafio. Eu não tenho problema de falar nome de empresa aqui, porque a gente não tem nessas dificuldades. Para que a mãe brincasse ou cantasse com o filho e colocasse o vídeo, né? Mas não é esse vídeo de exposição do filho, quando o filho está chorando e você coloca na internet para todo mundo rir e tudo mais. E eu percebi as crianças tão empolgadas com músicas, com umas dancinhas, com as mães. Sabe? Eu percebo que durante o período que eu eduquei a Marcele, eu era muito tensa. É por isso que se avó aparece que dá uma desassociada. E aí, eu me lembro que ela fazia como a... Nossa, tem muita coisa em comum com a gente. Como a Cacau falou, cadê o seu risão, né? E assim, ela falava algumas coisas que me davam um gatilho para eu sair daquele lugar de tristeza. Às vezes, ela perguntava, às vezes, ela dizia, então, olha, passou perto de você, seu gatinho, você não viu, para que eu brincasse talvez com o gatinho e tudo mais. Nesse período que a criança está vendo a nossa dor, eu convido as mães a brincar. Não dá para explicar todas as coisas, a gente explica algumas coisas de forma curta, eu sempre falo que a gente pode contar para a criança o que é correspondente à idade dela no sentido de idade. você tem seis anos é seis minutos de papo porque depois ela não está ouvindo mais nada. Quer dizer, acredito eu, não são todas as crianças que estão colocando todo mundo numa caixa. Mas eu acho que as mães podiam nessa data, que nós estamos celebrando, celebrando com muita força, valorizar você, mãe, que está aí nessa correria, com tanta cobrança, sendo profissional hoje, outras não, mas muitas estão no mercado de trabalho, no caso de nós três, eu até hoje no mercado de trabalho, mas a qualidade de tempo não é a quantidade que nós trabalhávamos também. Então, essa qualidade, sabe, brincar, rolar no chão, não importa a data, a idade, perdão, eles gostam de estar conosco só estar conosco. Vocês são pipoca, brincar de mangueira, de água, andar com os animais, qualquer coisa que faça você se aproximar da criança que não tenha custo tão alto, que eu sei que a gente está numa fase extremamente difícil. Então, essa é a ideia que eu deixo. Qual a ideia que vocês deixam para essa data, gente? eu deixo aqui a minha mensagem de conviva com o seu filho, se dê o direito de brincar com ele, de cometer acertos e erros. a vida não é feita só de acertos. E eu tenho aqui em casa uma parede que meu neto resolveu pegar lá um spray de tinta e lambuzou toda a parede. E eu deixei, eu olho para a parede, eu lembro dele. Mas o filho podia? O filho não. O filho podia ou só o neto? O filho não. Mas quando eu vejo... Isso é legal. Sinceridade. É legal. É. Quando eu vejo que meu filho poderia ter feito isso com ele e eu não me permiti permitir outras coisas, aí eu falo, poxa vida, né? Por que eu não deixei meu filho fazer isso antes? Hoje eu acho bonito meu neto fazer. Eu poderia ter também dentro, é uma parede externa, não tem problema nenhum. Mas é isso, deixe, viva com o seu filho, vá para o mundo dele, não fique puxando ele para o seu mundo, porque ele ainda não viveu o que você viveu. Então, vá para o mundo dele, não é? E viva, recorde, viva muito, que você, com certeza, mãe, vai sair muito feliz de você estar convivendo com o seu filho e feliz dia das mães para todas vocês. É isso mesmo. Eu acho que é tão importante cada um viver a sua história e eu acho que é isso, é se permitir viver a sua história, porque... e deixar de querer viver a vida de redes sociais, porque nas redes sociais as pessoas postam aquilo que elas querem que você vê e muitas vezes nem é isso que acontece, né? Que está lá mostrando, né? Nas redes sociais. Então, acho que é voltar para si, esquecer um pouco desse mundo virtual, um pouco daquilo que o outro vive e permitir o que você tem ali, o que você pode viver nesse momento, o que você tem. Às vezes, tipo, você pode fazer um papel, você pode fazer um barquinho e colocar na água para brincar, sabe? Coisa simples, você não precisa estar, tipo, no rio para poder ver um barco e entrar dentro do barco para navegar, mas você colocar um bonequinho dentro do seu barquinho de papel para navegar. E quando a gente trouxe até o tema sobre, né, essa... de bate-papo para falar sobre desconstruções e reconstruir, ressignificar, que eu gosto muito, né, de falar sobre isso, eu queria só comentar sobre... eu gosto de comparar. Então, como se fosse, por exemplo, a família base nossa, imaginamos uma árvore, então a nossa base, a nossa família, o sobrenome, tudo que vem de crença, de tudo, é a raiz daquela árvore, então, tipo, aquele tronco, aquela raiz que está lá embaixo, é tudo que a gente tem ali de conhecimento da família. Então, nós vamos crescendo encorpando e os galhos vão saindo daí as famílias, né, filho, tio, tia, primo, primo e todo mundo ali. Em algum momento vem um vandaval e alguns galhos, eles são... saem e os outros ficam. E aí a gente olha para aquela árvore finha, com aqueles brotinhos e os outros já foram, já viveram. Então, acho que é isso, acho que assim, a gente não pode se agarrar só naquilo, tipo, ah, porque a minha crença é essa, porque a minha família é essa, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser para sempre assim. Então, a gente tem que aprender a ressignificar que essa árvore, ela possa ter sementes para poder frutificar de outras formas, para dar outros frutos e você ressignificar da sua maneira, do seu jeito e esquecer mesmo um pouco de olhar para a vida do outro e trazer isso para a sua vida, para o seu momento, para a sua casa, para o seu filho, porque às vezes o que ele quer é só o seu olhar de acolhimento, é o seu abraço, o seu beijo, o seu tempinho com ele, que seja de 10, 15 minutos, mas é isso, é tipo, curtir o que você tem para oferecer para ele e não, tipo, tentar dar aquilo que, tipo, você não pode e aí você ficar pensando eu não vou fazer porque eu não posso. Então, aproveita para poder pegar o papelzinho, fazer o barquinho e colocar lá no tanque que esteja, num baldinho de água para poder curtir, mas aproveite, porque esses momentos dele de infância passam e é tão rápido que quando a gente vê e a gente fala poderia ter aproveitado de tantas outras formas e passou. Então, aproveita cada 5 minutos que você puder com ele e é isso, é a minha mensagem pelo dia das mães. Muito obrigada, meninas, atendeu a minha necessidade de companhia, de compaixão, de reverberar a nossa história de forma simples, um conteúdo que é verdadeiro, de altos e baixos, de sucesso e fracassos, igual o seu, igual o nosso. Jamais deixaríamos aqui uma mensagem de que somos todas muito certas, erramos muito. e eu fico sempre com a frase da Marcela, minha filha, já fiz as frases com isso, faço as frases com você, se culpar leva a convidar a ansiedade para ficar aqui do seu lado e sentar-se com você e talvez ela não saia. As coisas que as crianças e os jovens gostam são as mesmas que você gosta. se você gosta, por exemplo, de rir com um filme, talvez ele goste. Então, observe o que que ele gosta e se conecte com aquilo que é especial para ele. Quando a Ana falou de parafrasear, ajuda também e dá um tempinho para a gente não gritar, para a gente já não mandar aquela suplidade, sabe? Eu ouvi você dizer isso, 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 assim a pessoa se ouve pelo que ela diz. E realmente dá um pouco de vergonha depois que a gente já flote para fora. E a gente quando vê essas crianças, esses jovens dormindo, a gente fala assim, ah, meu Deus, por que que eu falei tudo aquilo? Então, a gente não está aqui dizendo que você tem que se culpar. Todos nós queríamos dizer que vida, essa vida mais que maravilhosa, que você tem. Eu queria deixar a minha homenagem para as mãezinhas que se foram pela Covid, esses filhos que estão sofrendo muito próximo de mim, por pessoas que não terão esse dia das mães, que não terão a oportunidade de chegar próximo dessas mães. ofereço aqui a minha empatia, a minha solidariedade e a minha compaixão. E aí, a nossa querida Cacau que retornou aqui, graças a Deus, com muita saúde, né, Ana? Né, Babi? vai terminar o programa como ela sempre terminou, com esse sorrisão largo, contando uma coisa muito especial para vocês. O meu, muito obrigada. No próximo programa, nós vamos falar sobre o que, Ana, que você trouxe? No próximo programa, nós vamos trazer uma pessoa muito especial, comediante Eros Prado, com o tema Rir é o melhor remédio. Se preparem, porque vocês vão sair daqui, ó, dolorido de tanto dar risadas. Aguardamos todos o próximo programa. No próximo domingo. Exatamente, dez e meia até meio-dia. Aí, a Babi sempre fala, né, tem o aplicativo, tem o no YouTube, tem o Facebook. Nós ficamos muito encantados quando você está com a gente. Eu sei que tem muita coisa na internet, mas dá para ficar nos ouvindo até no podcast. Sabia? No aplicativo no seu celular, é simples assim. Muito obrigada pela sua companhia. e deixe aqui a sua mensagem para a gente. Feliz Dia das Mães. Eu sou uma mãe muito feliz, apesar de todas as questões que ainda têm que reciclar, que ressignificar e desconstruir dentro de mim. Muito obrigada, Ana, Babi, Cacau, e o Analdo do Deputado de Verso 12. Gratidão. Gratidão. Gratidão, meninas. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, aqui. Então, lembrando que no próximo domingo, dia 16 do 5, nós teremos o Eros Prado falando sobre rir é o melhor remédio. Falando não, porque isso não fala, a gente conta histórias para rir, eu tenho certeza que vai ser bom demais, então vem com a gente. Então, para fechar o programa de hoje, nós vamos falar aqui sobre o cordel de Braulio Bessa, que chama A Força de Uma Mãe. Se eu não conseguir terminar, eu vou gritar as meninas aí. Vamos lá. Mãe, a força de um coração que bate só para amar, que pode nos acalmar em um simples toque de mão. A força da proteção daquele abraço bem quente que planta e rega a semente de um amor puro e profundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. A força de quem sorri mesmo quando quer chorar. Quem escolhe se machucar para o mundo não nos ferir. O que? Nem desistir. Não importa o que se enfrente. Ela estende a mão para a gente até no posto mais fundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Forte. Forte é quem se reparte. E mesmo sem se quebrar, tem que se multiplicar. Não é cálculo. É arte. Quem te acha em qualquer parte. Quem é sempre mais valente, o amor mais insistente, mais disposto e mais fecundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Se preciso, faça fome para nos dar o que comer. Quem nos ensina a crescer tem dinheiro ou sobrenome. O que se aprende não sobe. Me faz alguém consciente e forte interiormente. Por isso, não me confundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. É preciso ser tão forte para dizer não por amor. Para sentir na pele a dor quando a gente sofre por um só corte. mais forte na pele a morte bem e forte no coração e na mente. E quem se lhe cumpre a maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. É a força do cuidado, do perdão, da paciência, da força da alma, do corpo, do or, da resistência, a força de curar tudo que nos ensinais assim. É a força do Deus que nunca nos ensina só. Da presença até ausente, a força de ser maior, a força do nosso laço e a segurança de um nome. Um ótimo domingo a todos e um feliz reação. Até o próximo domingo. Você ouviu o programa Prosa Criativa Criativa Estaremos de volta no próximo domingo. Um dia, pensando na vida, Sentei a presença de alguém que eu não pude ver. Chegou pelo meu pensamento e daquele momento não vou mais esquecer. Senhor, te agradeço, amigo que hoje segue comigo sempre a me proteger. sem ele eu não sei o que seria com certeza estaria neste mundo a sofrer a sofrer. Senhor, hoje eu sei que sofrer não é regra geral. Também sei que o anjo da guarda é o aninho ideal. Não trai só me leva a caminhos de amor sem igual. Então,